Música Ao usar a tribuna na sessão do dia 29, o vereador Diego Fonseca destacou reclamações dos moradores do Novo Horizonte em relação ao transporte público. Os moradores têm alegado que demoram mais de uma hora, vereador Gessé, mais de uma hora para chegar nas suas casas. Os moradores pegam os ônibus lá no centro para chegar no local demora, até mesmo porque o ônibus não para em frente ao condomínio, o ônibus para ali perto do cemitério. Será que a empresa não pode desviar um pouquinho a rota e fazer um ponto de ônibus? Primeiramente tem que fazer o ponto de ônibus, colocar o abrigo para a população, para depois ter o ônibus, nem isso tem o vereador Alexandre. É um absurdo. Música Música